Capitão aqui! Galera, hoje nós vamos começar esse episódio do Guia Definitivo aqui do canal fazendo algumas construções muito importantes aqui da nossa base que nós ainda não fizemos e nós vamos deixar a nossa base no jeito, então vamos que vamos para mais um, dessa vez nós vamos focar bastante em base e no laboratório da Lagoa, tá pessoal? Nós já vamos começar os passos iniciais para poder completar a Lagoa, eu estou até com a armadura de formiga vermelha, eu estava farmando alguns materiais bem mais facilmente para carregar mais coisa com a de formiga vermelha e já deixei uns paletes aqui no jeito para a gente fazer a nossa obra, inclusive agora eu vou até fazer um time lapse para vocês aí de como vai ser o nosso modelo de base. Música 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 E bom galera, o principal da nossa base, a estrutura dela, nós já temos. Esse modelinho de base aqui fica bem bacana, dá para você fazer de diversos tamanhos, diversos tipos também, utilizando essa estrutura que vocês viram aí no time lapse. Essa parte do fundo eu deixei aberto porque a gente vai ter a extensão dela aqui para baixo, que vai ter meio que uma continuação da base que a gente vai fazer depois. E aqui em cima eu deixei aberto por enquanto também, porque a gente vai fazer tipo um elevador aqui em cima mais para frente. Mas que nessa série a gente não vai utilizar o esquema de teia por links, porque a gente já vai pensar no sistema de teleportes que vai chegar nessa 1.4. E aqui a frente dela ainda vão ter algumas melhorias, mas por enquanto a gente vai acessar pela folha mesmo, da maneira que ficou aqui as escadas, porque dessa forma fica bem mais difícil das criaturas acessarem aqui em cima, beleza? Agora eu só vou organizar algumas coisas aqui, os paletes, por enquanto eu vou manter eles aqui embaixo. Só vou precisar dar a volta aqui, mas depois a gente vai melhorar isso. Vou só tirar eles aqui porque aí a gente tem mais espaço aqui, né? Fica mais tranquilo. Esse último palete aqui. Pão de bola. Esse tipo de base também funciona com todos os materiais, é bem legalzinho, é um tipo de base bem compacta, né? Digamos assim. E aqui agora a única coisa que a gente precisa fazer para deixar no jeito são algumas prateleiras, né? Para que a gente possa colocar os nossos baús. O esquema de prateleira que a gente adota é como sempre, a gente utiliza esse meio piso aqui de grama. Já fica perfeito, dá para fazer umas coisas bem legais. E hoje em dia tem muito mais opção, né? Tem esse quarto de piso aqui também, ó. Ó, dá até para emendar ele aqui na bancada, acho que não vai ficar muito feio, deixa eu ver. É, vou deixar dessa forma mesmo, tá ótimo. Vai caber bastante baú já. Os baús são meio chatinhos de colocar assim. Ah, inclusive eu até esqueci. Era melhor eu ter já colocado os baús antes de fazer a prateleira porque fica bem chatinho, ó. Vou fazer isso que vai ser melhor. Ele vai me dar todo o material de volta aqui, então tá tranquilo. Deixar ele aqui por enquanto. A gente vai colocar esse baúzinho aqui embaixo, do lado da bancada. Esse outro aqui também. Esse aqui também vou deixar aqui embaixo, que é o de armaduras. Perfeito, agora a gente já pode fazer a prateleira de novo. Quarto piso. Perfeito, aqui a gente já consegue colocar vários e vários baús. Essa fogueirinha eu vou deixar aqui no cantinho. A bandeira também. O fender eu vou deixar nesse outro canto. O secador por enquanto a gente vai manter aqui dentro da base também. Estação de batidas. Deixa eu ver, eu vou deixar aqui na janelinha. Essas rodas de FI eu posso deixar aqui no fundo. E ó, perfeito. Já temos uma melhoria significativa da base e que a gente vai fazer em outros episódios. Para não ficar um episódio muito gigante só de base também. Mais para frente a gente vai evoluir essa base aqui com várias coisas que a gente vai liberando também. Então pessoal, deixa eu já até usar aqui o depósito rápido. E por enquanto a organização deles eu vou deixar mista também, tá? Não vou organizar por enquanto. A baga já secou, deixa eu ver. Ainda não. Os tufos eu tenho que pegar na verdade. Depósito rápido ajuda bastante nessas horas também. E esse ordenar armazenamento também é muito bom. Deixa eu até pegar os tufos que eu tinha guardado aqui, né? Agora é bom que já está dando para eu carregar mais para aquela melhoria de molares que eu fiz. Vou pegar uma flechinha aqui só para completar também. Deixa eu voltar para o meu set de lagarta que a gente já vai fazer outras coisas. Eu vou guardar alguma dessas coisinhas aqui também que eu estou carregando bastante. E a gente não vai precisar usar tudo isso. E uma coisa que eu estou precisando muito fazer e que finalmente chegou a hora da gente explorar é a estação de metalurgia que a gente liberou logo no começo do jogo. Nós já vamos criar aqui a nossa primeira. E você já poderia ter feito isso aqui antes, principalmente no co-op, se você quiser melhorar os equipamentos de cada um. Mas eu prefiro melhorar os equipamentos tier 2 em diante. O armamento tier 1 nem sempre eu melhoro ele, ainda mais jogando no médio. Vocês já viram que de lá até aqui essa armadura e as armas tancaram super bem, né? Então daqui para frente sim começa a ser necessário. E a estação de metalurgia a gente já tem liberado desde o começo do jogo, né? Com uma comprinha de 100 de ciência. Agora a gente só precisa fazer aqui algumas pedras de emolar e revestimentos. Eu já vou fazer todos. Eu vou apertar o X aqui que ele vai fazendo de 5 em 5, ó, rapidão. Porque a gente, além de fazer ela, vai usar nas armas já também. Ó, inclusive tem até missõezinhas, ó, muito legal. E é claro que nós vamos focar aqui nas armas tier 2, né? O machado, como ele está quebrando, eu já vou fazer uma melhoria dele. Eu nem vou melhorar mais, porque por enquanto eu vou economizar. E o batedor de beliscada, como ele já está na metade ali, eu já vou dar uma melhoradinha nele. Já dar uma consertada nele e ele ficar um pouco melhor, né? E as armaduras, como eu disse, não vale a pena você focar muito em melhorar as tier 1, né? Mas eu vou fazer só uma melhoria aqui dessa, porque como ela está desgastando já também. Aí eu vou optar por fazer isso, já que gasta só 1 para você fazer o level 1. Perfeito. E já aumenta um pouquinho a defesa. Beleza? Lembra sempre de colocar as armas no lugar de novo. Ó, deixa eu colocar aqui nesse bolso. E o batedor no outro bolso. Porque quando elas são melhoradas, elas saem do seu bolso. Pedra de amolara eu vou guardar por aqui. Por enquanto. Perfeito. E já está dando 6 horas, a gente já pode dormir, eu acho. É, só alguns segundos aí para dormir. E a gente vai começar a exploração inicial da lagoa. Primeiro eu vou ter que eliminar umas aranhas-lobo. Para a gente conseguir a adaga. Deixa eu pegar esse cubãozinho aqui, que eu vou precisar. Ó, e já que eu tenho machado 2, a gente já pode até coletar alguns columelos também. Que vão ser bem importantes depois. Principalmente o vermelho. Vou até passar ali e já analisar ele antes da gente dormir. É aqueles molares que a gente pegou no último episódio também. Já dá para usar o máximo de mutações. E eu vou focar um na saúde e um no vigor. E continuar focando aqui nos recursos por enquanto, pessoal. Estamos progredindo muito bem aqui na nossa saga. Espero que vocês estejam curtindo aí esse guia definitivo. Aqui acho que já parou de fazer. Então vou colocar para fazer mais antes de dormir. E a baga ainda não dá para pegar. Estão prontas as bagas. Usar aqui o depósito rápido. Deixa eu já colocar mais 3 também para trazer. Estou de bola. O pulgãozinho já está pronto. Bebeu aqui a laguna. Costume. E deixa eu ver aqui o que falta para a baga. Nós precisamos de mais um veneno de aranha. Então é claro que nós vamos ali pegar uma aranha-lobo. E com isso a gente já vai ter a nossa adaga. Deixa eu pegar esse gendulho aqui também. Pegar logo 2. Que aí eu já asso eles. O escudo eu já tinha recuperado. Então está tranquilo. E aí nós vamos fazer a exploração inicial da lagoa. Para no próximo episódio fazer ela completinha aí o laboratório. Só não vou fazer tudo em um único episódio. Porque... Fica muito extenso. E aí eu vou focar nessa aqui que está quase morta já. Obei um pedaço dela com a mutação malandro. Ó, veio 2 venenos. Vamos mais. E você pode chamar a atenção de uma delas com arco e flecha. Como a gente faz desde inicialmente né pessoal. É bem mais seguro. Mas aqui eu quis dar uma... Endoidada. Para poder treinar mais a defesa perfeita. Inclusive... Aranha-lobo e aranha-tecedera. Eu considero os melhores bichos para você treinar a sua defesa perfeita. Tá gente? Mais um gorgulhinho aqui. Vou roubar das formigas. O bom da escada ficar assim também. Aranha-lobo e aranha que é mais difícil de ficar vindo formiguinha aqui querer roubar a comida da gente. Já conseguimos aqui a nossa adaga de aranha muito importante. Passar a espada de larga para cá. E agora sim a gente já pode fazer ali uma exploração completinha da lagoa gente. Pegar tudo que precisa para poder fazer os melhores equipamentos. E no próximo a gente explorar toda a lagoa e o laboratório completinho. Com todos os molares, skebs e tudo mais. Então por isso que hoje a gente vai fazer aqui a exploração... De recursos. Para já ficar preparado. Tem um girinozinho aqui que vale a pena para fazer carne também. Vou pegar um aqui já. Essa acaba sendo a melhor adaga para você fazer no começo do jogo. Vale a pena você focar nela. Nem precisa fazer aquela adaga de pedrita tier 1. Temos um primeiro barqueiro aqui. Estou com pouco oxigênio, mas dá tempo porque eu roubo dele. Roubei o oxigênio dele. E essa aranha d'água a gente também consegue o oxigênio dela. Perfeito. O peixe está vindo ali, então eu não vou nem lá naquele barqueiro. Vou procurar outro para cá que vai ser melhor. Barqueiros. Tem um lá em cima, parece. Não, era uma abelha. Era uma abelha lá no céu. Eu achei que era um barqueiro. Nós vamos precisar de pelo menos uns 4 desse barqueirinho. E uma curiosidade, esses insetos da lagoa, eles são iguaizinhos da vida real. Na verdade, todos os insetos, todas as criaturas insetos do Grounded, são bem parecidos com o da vida real. Isso é bem legal, apesar do jogo ser cartoon. Ele tem umas coisas bem reais. Esse barqueiro, se vocês colocarem a imagem dele no Google, quem nunca viu, vai até te assustar com o tanto que é parecido. Pobamos bastante oxigênio. Tem mais um barqueirinho ali. Eu preciso pegar essas osteras também, nessa planta. Mas eu prefiro focar nos barqueiros primeiro, porque eles são meio difíceis de ver, né? Aí eu não quero perder eles, não. Vou pegar aqui umas algas. Esse galho aqui é bem bom, tem bastante alga nele. Perfeito. Agora a gente tem que encontrar mais barqueiros. Essa escotilha aqui você só consegue liberar mais pra frente. Tem várias coisinhas da lagoa que a gente tem que voltar depois do Lab das Formigas Negras. Elas dependem do cartão do gerente assistente. Eu vou pegar aqui o lírio também. Eu já vou analisar algumas coisas aqui que eu vou precisar analisar outras depois. Aproveitar que eu tô aqui. Carna e digerido. Barbatanas. Agora a gente consegue fazer o chinelo. E analisei aqui as partes de aranha d'água também. E agora sim eu vou pegar as primeiras osteras. Essa exploração da lagoa no co-op acaba exigindo mais. Porque você vai ter que fazer um equipamento para cada jogador pra ficar tranquilo. A não ser que o jogador vá individualmente, né? Uma ou duas pessoas só. Tem essa opção também. Mas no solo essas coisas assim é mais de boa. Já estamos com vinte e duas. Deixa eu subir rapidão aqui que o oxigênio foi lá embaixo. Parqueiros. Tem um ali na frente. Pelo menos dois aqui. Puga d'água, pessoal. É interessante que ela tem uma carne que você pode comer cru. É a única carne do jogo que você pode consumir cru. Curiosidade bem legalzinha. Mais uma aranha. Hoje em dia é possível também você utilizar agulha de mosquito debaixo d'água. Dessa vez nós não estamos utilizando aqui. Porque a adaga já meio que faz todo o serviço, né? Mas é bem legal utilizar agulha de mosquito também. Tem várias caverninhas nessas pontas assim. Que a gente vai acessar também completinhas. No episódio da lagoa e laboratório, pessoal. Vários molares e coisas. A gente vai completar essa área todinha. Próximo episódio. Bom, eu acho que já tá bem tranquilo. Peixão tá vindo ali. Já vou marcar ele, ó. Cartinha da Peixcoi. Não tem fraqueza, não tem resistência, não tem nada. Já vem direto o gold. Porque o bicho é o rei daqui, né? Tainha, na verdade. Ah, e por aqui, inclusive, tem um skeb. Que eu já vou pegar agora mesmo. Se eu conseguir, né? Subir nesse lado. Beleza. Fechitão! Vamos lá na base que eu acho que já dá pra gente fazer o essencial ali. Pra gente terminar a lagoa. Olha, tem só um partizitozinho aqui. Vou levar também já. Inclusive, eu já posso colocar mais mutações, né? Tava até esquecendo que a gente comprou outro slot. Vou colocar o malandro aqui no ar. E vai fazer toda a diferença. A gente roubar mais partes das criaturas. Ela aqui é a Zostera pra analisar. Perfeito. Colocar mais uma carlinha. Hum, sol! Vamos ver aqui os equipamentos. Primeiro deles, o mais importante. O tubo aqui. Pra poder respirar debaixo d'água. E os chinelos de barbatana. Pra gente fazer essa exploração. De boinha. Deixa eu ver se a gente já tem acesso à luminária também. Lanterna de bolor. Perfeito. Vou fazer só uma. Porque a gente vai encontrar algumas. Na exploração do próximo episódio. E aí fica tranquilinho. Tranquilinho. Vamos lá. Antes da gente finalizar. Eu já vou dar uma. Primeira nadada, né? A gente vai fazer uma primeira exploradazinha. Que é pra gente conseguir pegar a mutação adolescente sereano. Que também vai ajudar muito nessa. Nesse próximo episódio completo da lagoa. Ó, o chinelo já deixa a gente bem mais rápido. E depois quando a gente pega o adolescente sereano. Fica mais rápido ainda. E o oxigênio já subiu muito também. A gente pode pegar essas gotas aqui também. Inclusive, ó. Essas folhas de ar. Peguei. Já botou o oxigênio. Aqui nós temos um dos métodos, né? Pra acessar a lagoa. Que é essa boca das profundezas. É uma das formas que você tem. Não é a forma. Mais tradicional, digamos assim. Mas você pode acessar por ali também. Pegar um oxigênio desse bichinho aqui. Aqui tem um molar e uma ciência. Eu vou fazer o seguinte, galera. Os molares dessa região. Sem ser antes do laboratório. A gente já vai pegar logo nesse episódio. Então aqui nós temos um dos primeiros. Essa localização que vocês viram. Aqui, bem pertinho. A gente vai ir num local muito importante também. Da receita do Totem de Abominação. Já vamos ir fazendo essas coisinhas nesse episódio mesmo. Só colocar aqui um slot pra lanterna. E ó, nesse local aqui nós vamos ter uma das primeiras cavernas. Aqui é aquela terra de bolo. Ó, tem uns Totens de Formiga no caminho. Dando a entender que o estagiário, né? Que fez aquela caverninha dos Totens de Formiga. Ele passou por aqui, né? Aparentemente. E ele deixou essa receita aqui desse Totem de Abominação. Né? Bisonho. Inclusive é uma receita necessária pro 100%. E tem dois quartizinhos. Um quartizinho e um mármore supremos aqui. Pra gente pegar depois também. Basicamente é isso nessa caverninha. Vamos fazer essa exploração geral, né? Já que a gente tá com esses equipamentos. Já dá pra fazer. Aí o episódio seguinte a gente foca... Lá no laboratório da lagoa e tudo que tem lá embaixo. Que libera com o laboratório. Daqui a gente pode... Continuar seguindo aqui o muro mesmo. Vai ter mais uma caverninha já já pra gente acessar. Só que antes eu vou vir pra cá, ó. E desse lado de cá ainda tem mais umas coisas pra gente descobrir do mapa e liberar o... Adolescente sereiano. Perfeito. Pote afundado é uma delas. Já já a gente vai pegar o adolescente sereano. Aqui embaixo vai ter a aliança da Trude e do Wendel, né? Aliança de casamento. E liberamos o adolescente sereano. Deixa eu subir aqui pra gente ficar safe. Perfeito. Vamos aqui pro slot C, que é o slot que eu costumo colocar essas coisas. Aqui, adolescente sereano. E aqui, galera, nós vamos acessar a caverninha da Agonia, que eu chamo. Fica aqui nessa localização do mapa. Já vamos agilizar aqui, porque essa caverna realmente é tenebrosa. Ó, vou até fazer aqui uma captura. Bem bonita pra gente utilizar de thumb. Vamos pegar essas aranhas dessa vez, porque elas vão dar o oxigênio pra gente. Perfeito. Vou até ter que usar uma atadura aqui. Pega-se ao saio esse pitch. Aqui vai ter, ó, um lacinho de ouro pra nós. Perfeito. Agora a gente segue pra cá. Um árvorezinho aqui. Show de bola. Próximo, um molar. Mais um árvore. Aí, aqui do lado, nós vamos ter essa ciência e uma aranha pra lutar aqui. E aqui vai ter uma coisa muito misteriosa, que é uma mochilinha. Com algumas flechas. Ficou uma pedrinha ali atrás, mas eu não vou tentar pegar, porque eu vou morrer por causa disso. Agora, encontramos aqui uma lanterna podre. Essa aranha aqui com o Halseye é muito legal desse gênio. E aí, aqui embaixo vai ter um skebzinho que é bem chato de pegar. Ó, peguei de primeira dessa vez. E aí, uma das coisas mais difíceis aqui, que eu acho, é você encontrar essa saída aqui. Bem chatinho de encontrar isso. Que vai dar aqui dentro do laboratório do Carvalho. E basicamente é isso, pessoal. Essa caverna aqui é uma das... Mais... Aterrorizantes, na minha opinião. Aqui é onde ficava aquele molar e o formigueiro abandonado, né? Já podemos sair daqui e voltar lá na lagoa. Pra pegar mais uma série de coisinhas que tem lá. Até bom que a gente enche o cantil, né? Vamos lá. Deixa eu ver se tem algo pra analisar. Vamos ver se... Temos aqui a lanterna podre. Perfeito, pessoal. E agora a gente tem mais duas cavernas pra acessar nesse momento aqui da lagoa. Uma vai ter um molar e a outra vai ter um chinelo de barbatana apodrecido. Que é uma coisa que você pode procurar pegar ao invés de criar o chinelo de barbatana igual eu criei. Mas eu gosto de criar porque não é tão difícil, né? É só matar os barqueiros, praticamente. E... Dá uma facilitada, né? Assim que você tem o chinelo, pra você explorar toda a lagoa. Eu uso esse objeto de concreto como marcação. Pra gente achar a primeira caverninha da direita. E vai ser por aqui, pessoal. Vou descer mais. Se não me engano é aqui, ó. Não, é mais pra frente. Acho que é aqui. É, logo ali embaixo. Vou pegar um oxigênio aqui. E aí nós vamos entrar nesta caverninha aqui. Nessa localização do mapa. Não vale muito a pena ficar parando por isso aqui. Mas como eu tô com bastante oxigênio. Show. O inventário tá cheio. E a próxima caverna não vai estar muito longe daqui. A gente já tem que ficar esperto já pra não perder a entrada dela. Deve ser aqui. Não, não é aqui. Passa diante. Vou pegar um oxigênio. A caverninha do chinelo de barbacu, mano. Eu acho que é aqui, pessoal. É bem aqui mesmo. Nessa localização do mapa. Vai ter uns cogumelos aqui tier 2 também. Que vale a pena pegar, ó. Com a água, se você tiver bastante oxigênio. Mas ele dropa só um pedacinho. Então... Não vale tanto a pena. O oxigênio. O oxigênio. E aqui vai estar. Esses ossinhos misteriosos. E o chinelo de barbatana apodrecido. E bom, com isso a gente já zerou essa parte inicial da lagoa. E o restante a gente vai completar no próximo episódio. Pra não ficar um capítulo muito extenso aí pra vocês. Que já deve estar bem grande. No próximo a gente foca no laboratório completinho. E no futuro, como eu disse, a gente tem que voltar na lagoa pra fazer umas 4 coisinhas. Que tem a ver com o cartão do gerente assistente. São duas coisas, na verdade. São dois locais que você vai acessar com o cartão do gerente assistente. Que é só depois que você completa o laboratório das formigas negras. Mas era isso, galera. Deixa aí nos comentários o que você tá achando do nosso guia definitivo. Lembrando que vão ter vídeos separados também. De todos os molares. Todos os skebs. Mutações, conquistas e tudo mais. Pra deixar esse guia completasso pra vocês. Vou ficando por aqui. Eu falo e até o próximo vídeo. Música Música